Oi gente, tudo bem? Então o vídeo que eu trouxe hoje pra vocês é mostrando o que eu carrego na minha necessaire. Essa necessaire aqui é de quando o meu pai trouxe algumas coisinhas do Dutch Free, então ele ganhou de brinde. E ela é da Yves Saint Laurent. Tá aqui o símbolo, ó. E ela não é uma necessaire normalzinha, então ela é bem diferente e é por isso que eu gosto dela. Eu nem organizei ela, então eu vou mostrar pra vocês do jeito que realmente tá aqui. A primeira coisinha, eu acho que já vou ter liberado o vídeo de comprinhas acumuladas e aí eu mostrei isso daqui pra vocês, que é uma faixinha pra você colocar o cabelo. E quando você lavar o cabelo, ela não vai molhar o seu cabelo. Então ela é bem útil, eu já tava querendo ela há um tempinho e eu paguei 2 dólares nela. A segunda, com certeza, é o protetor solar, porque na praia é essencial. E esse daqui que eu uso é o da Vichy. Ele é fator de proteção 30 e ele é toque seco, então ele não deixa a pele oleosa e ele é super bom por causa disso. Então eu sempre uso isso daqui na praia. Não tem só coisas de maquiagem, tá gente? Eu coloco coisas aleatórias que tem a ver com pele, limpeza e tal. Então eu tenho esses disquinhos aqui de algodão também, que eu não deixo de carregar pra poder limpar minha pele, passar uma destringente e mesmo remover a maquiagem. Vocês vão perceber que eu não trago muita coisa de maquiagem pra praia, porque eu realmente não uso. Não adianta trazer uma base, se eu não vou usar base, ela vai escorrer à toa. Então eu não uso base, eu não uso quase nada. Ops, já se empolgou aqui. Trago também cotonetes, que é essencial também pra quando você vai remover a maquiagem. Então eu trago nesse potinho aqui. Protetor não, tô doida. Hidratante facial, que é esse daqui da Neutrodina, que eu já mostrei pra vocês também, que ele é oil free. E ele é um hidratante em gel, pra pele mista e oleosa. E eu amo esse hidratante e eu não deixo de usar, mesmo quando eu tô na praia, porque ele é bem sequinho e ele não escorre na pele. Agora já indo pros itens de maquiagem, eu acho que não tem mais nada de pele e tal. A primeira coisa que eu já mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas acumuladas, é esse hidratante labial aqui da Nivea. E ele é super bom, ele é em color. E ele também não sai da minha necessaire e nem da minha bolsa, claro. Depois eu e o Curvex. Que também não importa onde eu vá, o Curvex também tá comigo. Tá, então o Curvex simplesinho. Aqui eu já vou pular e mostrar as coisas de sobrancelha. Eu trago uma pinça também, vai que eu preciso em caso de emergência. E uma tesourinha em corte reto, tá? Pra poder cortar as sobrancelhas, caso eu precise. Bom, aí como base em pó, eu não trago base líquida, eu trago essa base em pó mesmo, ó, a Studio Fix, que eu sempre uso. Na cor NC25. E ela é uma base em pó super boa, ela deixa a pele super sequinha, ó. A NC é a mais amareladinha. E ela deixa a pele super sequinha, então ela é muito boa por causa disso. Institui uma base líquida, com certeza. E aí eu trago dois rímens. Esse daqui, o Great Lash, da Maybelline. Os dois são da Maybelline, tá? Só que o aplicador deles são bem diferentes. Então eu trago esses dois aqui. E o The Falsies. Que eu tô usando bastante esse The Falsies. Estão sendo dois essenciais aqui. Pra fazer meus cílios gigantescos. Aí, foi uma comprinha que eu fiz ontem e eu já testei. Eu precisei testar, porque eu vou fazer outros vídeos mostrando tutoriais com essa paletinha aqui da Vult. Eu já tinha visto algumas resenhas e alguns posts. E aí eu resolvi comprar e testar pra mostrar pra vocês também. Que eu tava precisando de uma paletinha só com algumas sombras neutras. Então, essa daqui é a paletinha na cor 1, da Vult, ó. E ela cabe sim na minha necessaire. E ela é de cores neutras. E tem três cores mate e duas cores brilhosas. E eu paguei 20 reais nessa paletinha aqui. Que eu comprei ontem. Então, eu vou mostrar pra vocês nos tutoriais. Eu vou mostrando. De blush, eu trago esse daqui. Na verdade, eu sempre troco. Sempre que eu vou pra algum lugar, eu vou trocando de blushes. Mas hoje eu trouxe esse daqui. Que é da Max Love, na cor 3. Eu paguei bem baratinho nesse blush aqui, ó. Ele é um tom de pêssego. Tem uns brilhinhos dourados. E ele é bem bonito. Ele é na cor 3, da Max Love. Eu amo esse blush também. O corretivo também é uma coisa que não pode faltar. E que eu sempre trago. Independentemente de trazer ou não a base. Eu sempre trago o corretivo. Porque eu acho ele bem mais importante do que a base. E aí eu trago esse daqui da MAC. Que é o NW20. O Studio Finish. Que eu já mostrei pra vocês também. Esse daqui. E essa caneta aqui da Natura. Que ela é uma caneta... Um corretivo iluminador. Ele é bem legal. Esse gira aqui sai, ó. Uma canetinha assim. Tá toda suja. Desculpem. Mas ela é bem legal. Aí você gira aqui e vai saindo o corretivo. E eu gosto de trazer esses dois. E aí depois eu assento com o Studio Fix. Pra sobrancelha, o lápis da Vult Universal. Eu trago também. Eu não deixo de trazer ele pra tudo quanto é lugar que eu vou. Não deixo de levar ele pra tudo quanto é lugar que eu vou. Porque ele é essencial. E uma máscara em color também. Pra passar na sobrancelha. Tô cansada de falar. Tô falando demais hoje. E outro produtinho de pele. Que eu já mostrei pra vocês também. No vídeo de produtos que eu uso na minha pele. É esse daqui. Esse rolão secativo de acne. Que ele é da L'Oreal. Então ele super funciona pra mim. Sempre que nasce uma espinha. Ou eu tenho alguma coisa pra cicatrizar. Mas tem que ser de espinha. Porque ele não faz milagre. Eu sempre uso esse rolãozinho aqui. Ele é super refrescante. E eu amo ele. E agora eu também mostrei pra vocês. No vídeo de comprinhas. Esses dois produtinhos aqui. Eu tô testando coisas novas, tá? Pra poder contar pra vocês e tal. E aí eu trouxe o delineador líquido. Líquido não. É em pasta. Da NYX. Na cor Get Black. Ele é bem pequenininho, tá? E eu também não uso muito delineador na praia. Em caso de emergência. E o Jumbo Milk da NYX também. Que é pra... Se eu quiser passar uma sombrinha mais clarinha. Eu passo ele antes e aí fica tudo beleza. E a sombra fica intacta. Então acabaram todos os produtos que eu trago na minha necessaire. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi alguns produtinhos aqui pra dar mais ideias pra vocês. Pra não precisar comprar alguma coisa na viagem em caso de emergência, tá? Ter tudo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Se inscreve aqui embaixo no canal. Que eu posto vídeo toda segunda e quinta-feira. O link do blog e de todas as minhas redes sociais também estão todas aqui embaixo do vídeo. Então um beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!